Uma mulher de 42 anos foi presa na tarde de ontem pelo crime de ameaça, presta atenção. Os militares a conduziram para a delegacia de polícia civil com o objeto usado para agredir a própria mãe. A própria mãe? Olha o objeto. Gente, meu Deus, isso é trem de jardim, né? Deixa eu ver a reportagem, balança. Um vizinho conseguiu controlar a situação e segurar a mulher até a chegada dos PMs, possivelmente em um surto psicótico. A suspeita tentou atacar a mãe dela, uma idosa de 60 anos, com essa machadinha para jardinagem. O sacho usado como arma foi apreendido pela polícia e a mulher foi conduzida para a delegacia de polícia civil. Segundo a PM, não foi a primeira identificação dela pelo sistema. A polícia militar foi acionada via 190 e uma filha estava ameaçando a mãe com a machadinha, né? Inclusive o popular teve que trancar a porta, a filha do lado de fora, para evitar essa possível agressão. Mas ficou só na ameaça, a guarnição chegou no local e deparou com a vítima, com a altura, ainda de posse da machadinha. Eu estou aqui a pensar... Era isso aí mesmo, meu diretor? É o que está escrito aí, ó. Mulher tenta agredir a mãe. Esse negócio chama... Eu não sei nem falar, porque dá... É sacho? Sacho? Agredir a mãe? É que é trem de jardinagem mesmo, não é, diretor, esse negócio aí? Tendo muito jardinagem não, mas... É, gente, é, gente, mãe, minha rainha, aquele dia das mães, não sei o que, não sei o que... Meu Deus do céu.